Música Oi gente Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico Exatamente galera Não é o mundo do Mike Wazowski? É o mundo mágico do Mike Wazowski Esse é o nome da série Vai lá lá Hã? É, eu tentei fazer Mike Wazowski mas não consegui Calma, calma, é assim ó Mike Wazowski Mike Wazowski Boa Jean, tá aprendendo Iba Então vamos galera, já vamos entrar aqui no Minecraft E Jean, o que nós fizemos no último episódio? A gente fez uma carninha, roubamos a árvore dos caras aqui Conseguiu matar, eu só ganhei a sua vida Ah, é verdade, não, eu morri Ah, é verdade, só que depois te vinguei Não, não é a mesma coisa Oh, Jean, eu ia aqui em cima pra ver o que tem no baú Tá bom, calma aí, já tô indo, tô subindo Caraca, que fera moleque Deixa eu ver, deixa eu ver Uh, é meu Não, é seu não É, não, é, mas eu já peguei Posso testar em ti Não Por favor Jean Vai, pode, vai Eu vou morrer, Jean Desculpa, Bibi, toma leite Que leite, Jean? Leite cura veneno Meu Deus, tinha um esqueleto ali, se ele me der um rite eu morro, Jean, ferrou E se eu te desse um soco? Jean Jean Seja um bom amigo Morri Opa Nasci do seu lado Eu sei que tu nasceu, a gente dormiu ali, ó Boa Jean Vamos abrir aquela lucky block ali? Sim, mas primeiro pego bastante pra ti, ó Tu merece, já que tu que me salvou Ah, obrigada, Jean Tá, mas tu pode me dar um pouquinho de cá, a gente tá morrendo, por favor Só, só 20, tá? Só? Ah, sim Pra você não engordar Ó, veio um monte de nada aqui Vim, pô! Vamos fazer nossa casa meio restart Que tá cheio de clay aqui Vamos, bora fazer Não, não, pera Vai ficar muito estranho isso, cara Né? Meu Deus Mas de qualquer forma, Jean, é o seguinte Nós fizemos a zero nessa casa E, cara, eu vi que tem uma construção ali meio de pedra E eu quero muito ir até lá pra ver o que é A gente podia invadir uma dungeon E fazer dela a nossa casa Ó, é uma boa também, Jean A gente roubava dos caras, o que que tu acha? É uma boa ideia, Jean Ó, tô sentindo essa dungeon sendo nossa Ó, tô sentindo também Nossa, tem um bichão ali, o bichinho ali Ah, será que bicho é esse? Eu vou usar a vara de veneno nele Aí, aí, tadinho, vai Tacou Vai morrer agora O Tariane Olha o grito dele Ai, tadinho, olha os gritos dele, Vivi Tu fez o bicho sofrer agora Tadinho, mano, ele tá sofrendo, Jean Sim, culpa tua que fica Que prefere deixar o Michael Zowski vivo Michael Zowski E aqui tem mais um Luke Block Ah, não, pera, não tem, não Morre com a mão Vou matar o bicho com a mão Que feio, Bibi Tu se sente orgulhosa matando o bicho com a mão Meu Deus Tá, galera, voltamos Esse modpack tá com problema, velho Porque ele fica trachando Tu não fala assim do meu modpack Desculpa, Jean, mas é a realidade, cara É o teu PC, lixo Não fala assim do meu PC, Jean Não fala assim do meu modpack Tá, Jean, é o seguinte Vamos marcar Você colocou o Reis Minimap? Ó, não colocou o Reis Minimap, Jean Desculpa Você, no próximo episódio, você já coloca? Não, não quero Não manda em mim Eu mando, eu mando, eu mando Aham, manda Senta lá, Claudinha Senta lá, Claudinha Caraca, deixa eu comer aqui Porque, uh, tava já usando o bagulho Eu vou lá pegar as coisas do baú, Jean? Uhum Ou melhor, onde que eram as coisas do baú, Jean? É pra aqui mesmo, né? É naquela árvore, filhona É aqui mesmo? Sim, tem essa É, aqui mesmo Epa, opa Senta lá, Claudinha Ah, é aqui mesmo? É aqui mesmo Eu pensei que a gente tinha se perdido, putz Não, a gente tá bem, a gente tá bem Jean, a gente precisa conseguir levar o máximo de coisas possíveis Uhum E já começar a construir a nossa house Vai lá, pode carregar Pode carregar pra mim Vou deitar aqui na cama Ou melhor, eu vou ser mais inteligente Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sou muito inteligente Porque mais ou menos eu podia ter feito isso Lá, tipo, quando eu tava lá, Claudinha Tu aprendeu comigo isso aí, eu me lembro É, Jean Você viu, né? Você viu Eu não tava com a de briga, Jean O que você tá falando, Jean? Foi mal, não resisti O Jean começou a aula de palavra aleatória, velho É porque toda banana é uma batata Toda banana É, faz sentido Claro que faz, elas são amarelas Sim, mano Então Imaginei agora uma banana disfarçada de batata Fantasia de carnaval tá aí pra isso, né? É óbvio Páscoa também Páscoa, exatamente Jean, precisamos de um baú É, pra colocar aqui, boa Já pegou tudo que tinha lá? Peguei Peguei tomate Jean, você sabe pra que serve os talismã? Os talismãs, eles servem pra dar poderes Tem alguns talismãs que te deixam assim o mais Uau Ah, então a gente pode usar eles quando a gente for matar um boss Tipo isso Deixa eu ver Ó, se tu segurar shift, ele diz nele que dá informações, ó Ah, daí tu lê ali, ó Porque eu sou ruim em inglês Ah, entendi, Gi Boa Entendi Senta lá, Cláudia Isso a Bibi não sabe montar os portais Bibi, dica do dia pra ti Tu não bota portais no chão, porque eles podem bugar tu e tu fica bugado Tu bota portões Portais na parede Portões nos portais Yeah Boa Ah, eu buguei agora no portal, obrigado, Bibi Ah, te ferrar Vou usar minha, vou usar minha portal grande de batata só pra te ferrar agora Calma, cadê o portal, mano? Não tem mais o portal Ogo Já quebrei Ai, nossa Boa, tu quebrou Aí, tô vivo Uxi Gi, boa Que baú Isso que eu ia pegar Bom, Gi Seguinte Nós já temos um lugar pra fazer nossa casa Uhum Já temos os blocos pra fazer nossa casa Aham Nós temos a Bibi, que é a maior construtora do universo Beleza, galera, voltamos E é o seguinte Mas Guadalski Oi Hã? Bom, galera, é o seguinte Tinha travado de novo o modpack, mas sem problemas Por que, Gi? Porque a Bibi vai arrumar Porque o Gi vai arrumar Ah, o Gi? É Bibi Grande Gi, ele é o maior fazedor de modpack Não, pode Fica à vontade com o papel, Bibi Modpackero Hum, não sou não Tá, de qualquer forma, Gi Hã? Nós precisamos terminar a nossa casa Sabe o que a gente A gente nem começou a nossa casa É, a gente nem Na verdade, ela já tá meio que Gi, cadê você? Estou aonde tem a sol Não, mentira Eu tô lá naquela Eita, me perdi, Bibi Eu tô Dá TP aqui Não, relaxa, relaxa É que a nossa cama foi destruída, né? Daí eu Eu ia botar barra aqui Tá, eu já sei onde tu tá Já achei de volta Boa, Gi Tô chegando, tô chegando, tô chegando É o seguinte, tô quebrando as pedras que estão no segundo nível Pronto Peraí, eu vou dormir Bibi, tu dormi aí embaixo que eu vou dormir aqui, tá? Olha aqui, olha pra mim Olha pra mim, deixa eu ver Tô vendo Tá já lendo? Aham Falou Tá lá em cima, mano Opa Vai, Gi Vamos dormir, Gi Tá na hora do sono Tá bom Uou Dormiu? Dormi Buenas Eu acho Eeeh Eeeh Ai, porque eu não tô deitando Apa Boa, Gi Muito bem, Gi Tem que executar a ação Oxe, não posso escrever mais agora? Gi Vamos gostar da sua casa? Não Não quero Tá, a gente tem que quebrar esses blocos que estão um pra cima, tá ligado? Aham E colocar eles no nível do... Da casa Porque a nossa casa vai ser com esse piso mesmo bonito Esse piso quebradinho aqui? Aham Ah, tá de brinquedo comigo Ah, fica bonito, Gi Ah, é um teaser nesse coisa Calma Hum, beleza Vamos quebrar então isso aqui Sai daqui, ô Desculpa Tô agressivo hoje Ah, aqui isso daqui tem... Dá pra gente usar como chão também Nossa, Gi Já vi que a gente vai ser aqueles homens da caverna É, a gente vai ser homens da caverna, Gi Yabba-da-ba-du Yabba-da-ba-du Don Fred Flinkstones Bedrock Craclândia Downtown São Paulo Capital Na moral e sem fim Falou, galera É nóis Foi, de Navale Me chamem de Fred Kruger Falem, falem, falem de nóis Mas não falem demais Amigo vira inimigo Se preocupa comigo, não faz Metade do que eu faço Mas me chama de cusão Talvez pro seu fracasso Eu já tenha explicação Sou o Don Cezão Mas você não Como você se sente quando aperta Como que você se sente quando aperta a minha mão, Gi Como eu me sinto Muito feliz, né Muito feliz Felicidade Gente Felicidade Felicidade Tá, galera É o seguinte Tinha dado uma travada de novo A gente já deu uma arrumada nesse chão aqui também E é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui De qualquer forma Já está grande Você vai matar mesmo, Gi Não vou te matar, Vivi Desculpa Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Então se você gostou Deixa o like Falar de inscritos no canal Que é muito importante E Gi A gente tem uma notícia Pra dar pra eles Não temos? Ah, tem uma notícia? Vai, pode dar Aquela notícia Aquela notícia Gente Pra quem não sabe Vai ter um encontro de inscritos Dia 5 de março Em Curitiba Tá bom? Bom, vou deixar o link do vídeo Que eu conto sobre encontros de inscritos Na descrição Só que não sou eu Não sou só eu que vai É o Pato Donald Também vai, galera O Gi Vai também, galera O Gi Vai viajar 4 horas Da cidade dele Até Curitiba Pra ir no encontro de inscritos Cara Então Cara A gente vai gravar uma tag Acho que eu Vou me... Ah, não, pera Acho que eu não vou mais Falou Vivi 4 horas, ixi Gente A gente vai gravar uma tag Então deixa aí nos comentários Que tag vocês querem Que eu grave, beleza? E se você não sabia Desse encontro de inscritos Clica no link na descrição E mostra pra todos os seus amigos Tranquilo? É isso aí Esse vídeo já ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Um beijão pra vocês E... Falou Tchau